Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de química. Nós vamos dar continuidade às funções inorgânicas. Vamos falar um pouquinho mais sobre as bases. Dessa vez, nós vamos falar um pouquinho de reações e de algumas propriedades das bases. Então, vamos lá. E bases. Então, propriedade das bases. Qual o sabor das bases? Nós vimos que ácido tem sabor azedo. E o sabor das bases? Nós temos aqui dois exemplos que a gente pode ver. Esse daqui é um remédio antigo, um antiácido antigo, é utilizado para quem tinha problema de gastrite e banana verde. Esses são os sabores que a gente pode perceber como é uma base. Então, esse sabor é chamado de sabor adstringente, sabor cálcio, lixível, adstringente. Então, toda vez que você quiser saber, né? Ou se você quiser saber o sabor adstringente, basta você comer uma banana verde. Condutividade elétrica, né? Como as bases, elas formam íons, elas vão conduzir a corrente elétrica. Então, nós temos aqui um exemplo da lâmpada acendendo com... Em solução, a solução conduz a corrente elétrica. Então, nós podemos ter uma base, ácidos, ou sais aqui, produzindo íons, conduz a corrente. Então, ação de ácidos e bases sobre indicadores. Então, os indicadores, eu coloquei aqui três tipos de indicador, né? E como fica a cor de um ácido ou de uma base nesse indicador. Então, a finofitaleína. Se eu colocar ácido na finofitaleína, a solução fica em color. Se for uma base, fica vermelho, né? Papel e tornaçol. No ácido fica róseo, na base fica azul. E o azul de bromotimol fica amarelo em meio ácido e azul em meio básico. Isso não quer dizer que em meio neutro vai ficar... A viragem vai ser exatamente a viragem da cor. Porque dependendo do indicador, essa viragem de uma cor para outra pode ser em pH diferente do neutro. Tudo bem? Mas é bem interessante você fazer alguma experiência, né? Para saber se é um material ácido ou básico. E utilizar algum desses indicadores que vai te dar a noção perfeita do meio naquele momento. Então, nós temos aqui uma regra prática. Vou colocar, são indicadores de duas bases. Então, a finofitaleína, se eu colocar em um meio básico, olha lá como é que a finofitaleína fica. E se eu colocar o azul de bromotimol em meio básico, ele fica azul. Isso está de acordo com a tabelinha que a gente viu agora. Agora, ação sobre os ácidos. Então, como as bases, qual a ação que as bases têm sobre os ácidos? Então, ácido neutraliza uma base e base neutraliza um ácido. Então, produzindo o quê? Sempre sal e água. Ácido mais base, sal e água. Então, nós temos o ácido clorídico reagindo com hidroxódio, que é uma reação, eu acho que é a mais famosa de neutralização, né? Então, o hidrogênio do ácido se liga com o OH da base e forma água. E o que sobrou aqui? O Na e o Cl. É sempre positivo na frente e negativo atrás. Então, como é que vai ficar? Cl com Na, o Na vai na frente, porque Na mais 1 OH menos 1 e aqui H mais 1 Cl menos 1. O cátion da base vai sempre na frente e o ânion do ácido vai sempre atrás. Então, isso aqui é chamado de neutralização total, porque toda a base é neutralizada pelo ácido ou vice-versa. Então, nós temos aqui o sal formado. Outro exemplo aqui, ácido clorídico agora com o hidróxido de cálcio. Lembrando que essa reação aqui está balanceada, certo? Então, do mesmo jeito, o hidrogênio vai se ligar com o OH da base, formando água, e o Cl vai se ligar com o cálcio agora. Agora, vai ser esse ACl2, por quê? Como H é mais 1 Cl é menos 1, só que o cálcio, a hidroxílio é menos 1, aqui vai ficar menos 2, o cálcio aqui vai ficar o quê? Mais 2. Então, mais 2 que menos 1 fica CaCl2, é o sal, e aqui a água nós temos a neutralização total. Nós temos uma outra neutralização aqui do ácido bromídrico, desculpa, porque não tem oxigênio, ácido bromídrico, reagindo com o hidróxido de alumínio. Então, eu vou ter a obtenção do brometo de alumínio e da água, da forma balanceada aqui, o bromo é menos 1, o alumínio é mais 3, por isso fica LBr3, forma 3 de água, porque eu tenho que fazer o balanceamento aqui. Então, nós temos aqui 3 exemplos de neutralização total, onde um ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido, formando sal e água, fazendo com que as reações se neutralizem totalmente. Um ácido neutraliza totalmente a base e a base neutraliza totalmente o ácido, e assim terminamos essa parte de reação de neutralização. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau!